Robôs que falam, se comportam e pensam como seres humanos já são vistos na ficção há muito tempo. Mas parece que cada vez mais eles estão no nosso dia a dia. E esse é um caminho que não tem volta. Eles vão dominar o mundo. Hoje vamos conhecer os que já estão entre nós. Eu sou o Arthur e esse é o Top Facens com... Robôs mais incríveis da atualidade. Pode ir na tela. Você sabe quem é o melhor amigo do homem? No que depender da empresa Boston Dynamics, ele pode ser um robô. Nosso quinto colocado é o Spot, um robô com aparência de cachorro que anda em quatro patas. Ele é totalmente autônomo, capaz de passar por obstáculos, se locomover em diferentes superfícies e até mesmo recalcular rotas. Mas as habilidades do Spot vão muito além de pegar bolinhas ou abanar a cauda. O cão robô já ganhou diversas funções, como monitorar as atividades funcionárias de fábrica para garantir o padrão de esperado de segurança. Ele também tem sido testado para trabalhar em cavernas. Com seus dados, pesquisadores conseguem desenvolver estratégias de exploração em diferentes cenários. Já imaginou ter um pet desses em casa? Robô carismático? Temos também! O Pepper, da SoftBank Robotics, é o nosso quarto colocado. Pepper é capaz de conhecer as emoções humanas, é autônomo e interage utilizando a voz e os braços. Ele também é capaz de memorizar traços de personalidade e de se adaptar para melhorar suas interações. De acordo com a empresa, ele foi criado para comunicar de forma mais natural e intuitiva, com os seres humanos, claro. O robô é muito utilizado em eventos, no qual podem fazer entrevistas com palestrantes e ainda interagir com o público. E fala a verdade, ele é fofinho, né? Nosso terceiro lugar ficou com um robô que está pronto para o que der e vier. O Bionimi, da empresa Beyond Imagination. Ele é habilitado para inteligência artificial e é considerado o primeiro do mundo de uso geral e totalmente funcional. Isso significa que o Bionimi pode executar as mais diferentes tipos de tarefas. Desde as mais pesadas, já que aguenta carregar mais de 15 quilos por braço, até as mais delicadas. Atividades médicas, de agricultura e até mesmo construção espacial. São algumas das diversas possibilidades que ele pode enfrentar nessa carreira. E ele ainda possibilita o trabalho remoto, já que pode ser pilotado de longe por humanos. Já imaginou um dia, você está lá, dia chuvoso, não quer sair para trabalhar, você só manda um robô no seu lugar? A gente só fica na torcida para que a revolta das máquinas nunca aconteça, né? A bonequinha de luxo está diferente. Nosso segundo lugar ficou com o robô Sofia, da empresa Handsome Robotics, que foi modelada em homenagem à atriz Aldo Hepburn. A robô ficou bastante famosa na época de seu lançamento, em 2016, e era a mais inteligente até então. E em 2017, se tornou o primeiro robô a receber a cidadania de um país, título que recebeu da Arábia Saudita. Ela também concedeu entrevistas e ganhou milhares de seguidores nas redes sociais. Sofia é literalmente bastante expressiva e consegue reproduzir até 62 expressões faciais. Além disso, ela foi desenvolvida para aprender, se adaptar ao comportamento humano e trabalhar com as pessoas. Ela ainda é capaz de conversar e até mesmo responder certas perguntas. De temas determinados. E chegamos ao nosso primeiro lugar com um robô que impressiona por suas caras e bocas. E viralizou nas redes sociais no fim de 2021. O robô humanoide Ameca, da empresa britânica Engineering Arts. E, atualmente, o mais avançado do mundo. Ele tem expressões faciais e movimentos corporais extremamente realistas. E 17 motores dentro da sua cabeça para controlá-los. Porém, a empresa percebeu que se tentasse deixá-lo semelhante demais a um ser humano, poderia causar certa estranheza. Por isso, o robô foi desenvolvido com um tom de pele não realista. E sem cabelos humanos. Em vez disso, tem um crano transparente através da qual é possível ver suas articulações e partes internas. De acordo com a empresa, Ameca foi projetado especificamente como uma plataforma para o desenvolvimento de futuras tecnologias robóticas. Ah, agora eu entendi. Agora eu saquei. E aí, curtiu o Top Facens de hoje? Se pudesse, desde o Robôs, qual você chamaria de seu? Se você curtiu essa edição do Top Facens, não esqueça de deixar o like, compartilhar com seus amigos, avisa o papai, avisa a mamãe, o carro do churro que você está passando aí na sua rua. Então, eu sou o Arthur e fica por aqui. Até a próxima. Beijão pra você.